Então vamos nós então, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 48% de apostas nos dados móveis, 52% de apostas no Agradeça, ainda na tabela de vitoriosos, ninguém aqui dessas partidas tinham derrotas até então, vamos nessa. Começamos aí o primeiro round, primeiros movimentos aqui, por enquanto não é um CC conectado, feiticeiro ali no meio da bagunça, vamos trazer Fzinho agora, o Muzinha chega ali tentando a rigidez em área, não conecta nada de ninguém, por enquanto está bem teraço, agora temos o Livien tomando bastante dano ali, temos um grab em cima dele agora, o Livien já foi forçado a utilizar o escape, o Musa chega junto e olha o Musa como chega ali, aproveitando a situação para explodir a domadora, não deu nem chance para ela se recuperar, a feiticeira agora fica sozinha contra os dois, é, fala dele, feiticeira agora vem com seu buff de classe, vai tentar tirar o prejuízo, foi para cima, tentou ali um agulhão, Muzinha nas costas ali, agora a feiticeira numa situação complicada para ela, a feiticeira vai conseguindo conectar alguns hits ali em cima do Musa, ainda com o buff de classe ela causa um estraguinho, mas, olha o Shift E, meu Deus, olha o Musa, o Musa quase foi explodido, puxou o V, o Musa puxou o V, quase foi explodido, pelo Shift E da feiticeira, brinca, vai! Muzinha vai voltando para o combate agora, a feiticeira está ali, dando um trabalho, ela vai para cima do Musa, vai tentar o julgamento, nas costas temos ali a novinha, mais uma rigidez agora em cima da feiticeira, foi forçada a utilizar o escape, os times se separam, vai pegar na saída do V, já era, não tem nem conversa, vitória para o time, agradeça nesse primeiro round, jogada linda ali do senhor, Help, help! Na hora que o amigo tomou o grebe, o Musinha chegando pelas costas, a domadora achou que ia bater, conseguiu o grebe, o Musinha chegou ali dando aquela explosão, a domadora nem conseguiu puxar o V, fala dele! Vamos aí para o segundo round, 1x0 para o agradeça! Vamos aqui com a, olha a domadora, chegando ali pelas costas, A domadora vai tentando achar a brechinha também, vai se mantendo a distância, mas a novinha está marcando presença, está em cima dela ali o tempo todo, o Musinha chegou logo atrás, I-frame conectado, o Musinha no chão, olha a novinha chegando para dar aquele apoio, mas não teve como, V puxado dessa vez, a nova não conseguiu fazer muita coisa, temos o V puxado já pelo, pelo Musa! Musinha vai voltando para o combate agora, parece que a domadora está em cima do garoto ali o tempo todo, o Musinha está com a alva travada em cima dele, opa, temos a novinha aparentemente combando em cima de alguém, não, nada conectado por enquanto, está tranquilo! Feiticeira por enquanto tentando achar a brecha dele, o Musa vai tomando bastante dano, vai explodir o Musa, morreu! Morreu em pé, não teve o que fazer, não conseguiu tancar o daninho em área, agora temos a novinha sozinha contra esses dois, foi para o chão, V puxado, situação complicada, parece que esse round vai ficar na mão dos dados móveis, a não ser que a novinha faça um milagre! Ela vai voltando para o combate agora, opa, rigidez, não conseguiu prolongar, temos ali um daninho em área, conseguiu dar um estrago interessante até no HP dos dois, opa, V puxado, olha essa novinha, olha essa novinha, temos o Shift X entrando agora, a feiticeira vai combar, como prolongado, julgamento na cara, vai finalizar, a novinha levanta com fiapo de vida ainda, ela se distancia rapidamente, o lobo está em cima, olha quem matou foi o lobo hein, quem matou foi o lobo, nem adianta, vamos rever aqui, mas o lobo finalizou, ela correu, ela correu, o lobo não vai correr não, frau, o lobo foi ali só para dar, o lobo falou, deixa comigo, deixa comigo, humilde, partida empatada, vamos aí para o terceiro round, PRA 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 Frente a frente rolando pra todos os lados Por enquanto ninguém conectou nada O Musa sai dali com a redução de velocidade que ele pegou Parece que um debuffzinho conectou Domadora sendo focada Mas com iframes infinitos Até que o Daninho tá entrando A Domadora já perdeu metade do HP ali Rigidez em cima do Kimimo O Musinha não consegue aproveitar, tá tranquilo O time se reorganiza, por enquanto todo mundo interessa A Domadora vai pra cima de novo ali Em cima do Musinha sempre A Domadora marcando bastante presença O Musa agora dá uma trocação grande ali Temos bastante dano em cima da Domadora mais uma vez Vê puxado já pela Domadora A feiticeira fica sozinha, mas Não conseguiu fazer muito Opa, temos a... Eita, rapaz, que que é isso? Não deu nem pra ver o que aconteceu A novinha matou os dois Pô, mas agora na hora que eu troquei de câmera Já era tarde demais A novinha finalizou os dois, eu acho, mano Que loucura A Sor que morreu pro Musa Eu nem vi, então cada um matou um Humilde, humilde Trabalho de equipe, então Muito bem A gente me agradeça dois a um Vamos para o quarto round Match point pro time agradeça Vamos nessa Temos ali um Um greve conectado agora pelo Pelo Livian Vê puxado já pela Domadora Livian vai pro chão agora A feiticeira tá com bem em cima O Musinha vai chegar pra dar um apoio Mas chegou tarde demais Chegou tarde demais? Nada, a feiticeira no chão Olha o dano do Musa Ele vai batendo ali O dano é gigante A feiticeira consegue escapar ainda O Musinha foi cauteloso ali O Musinha tá esperto Que a Domadora chegou pra ajudar O Musinha bateu, mas não se Não se expôs Livian no chão Vai ser explodido Já era A novinha foi fatiada Tomou uma forçada na base É um abraço Agora o Musinha fica sozinho Contra os dois 2x1 e toma ele Grave Acabou V puxado Agora se sair desse V Só um milagre Pegou ali na saída O Lobo ainda ajudou Que aqui é três, né? Você escapar do V Nessa arena pra dois Já é quase impossível Contra o Lobo ainda? Aí, meu irmão Já era Aí não tem nem como Muito bem Vamos agora pro round final Decisivo Partida Brabíssima, hein? Vamos lá Round decisivo agora 2x2 Por enquanto nada Só aquela movimentação básica A Musinha vai pra cima Conseguiu jogar a domadora pro chão Olha o dano A domadora forçada a utilizar o escape Que mimo vai pra cima Mas toma bastante dano também A domadora Vai de ver A feiticeira chega pra ajudar Quase foi detonada junto Domadora novamente tomando dano A rigidez entrou Mas não conseguiu prolongar O Musinha chega junto Dando follow up O foco tá totalmente em cima da domadora Ela vai rotacionando as super armaduras Mas O Musinha morreu Meu amigo No meio da bagunça O Musinha vai embora A novinha puxa o V E acaba sendo exportada Que virada, meus jovens A domadora tinha sofrido ali Um dano gigante Mas na embolação O Musinha foi explodido A novinha puxou o V E já era Foi exportada A vitória fica no final da brincadeira Com o time Dados Móveis Pra quem apostou no número 1 Receba Dados Móveis Isso aí, isso aí Isso mesmo, né? Pá Tome E aí E aí E aí E aí